Eu li o livro que você me emprestou, o Salinger, eu gostei. É... Hoje é que isso é Kélfio. Depois Saul Paradise, Ian Stinasck, Arturo Bandim... E hoje é só um quarentão mal-humorado. Histórico. Seria uma definição mais adequada. E será que um dia eu vou ficar que nem você assim? Reza é porque não aconteça. Você reza com ferroca, hein? Se segura o rosário com força e perde com fé. É um presente, tá, senhor? O quê? O apanhador no campo de centeiro. Você mantém ele perto de você até... Recorra a ele sempre que for necessário. Como um manual de primeiros socorros? Algo, senhor. E você? Eu tenho o apocalipse de São João. Diz uma coisa, você... Já foi casado? Não. Quer dizer... Nada tão radical. Já cheguei, pai. Como assim? Ah, morei com mulher durante um tempo. Uma das experiências mais traumáticas da minha vida. Ela era marxista e consequentemente não acreditava em Deus. E implicava com minhas obsessões religiosas. Você não é exatamente um religioso obcecado, né? Eu não tava com ela. Eu fazia questão de cena. Que graça tem de se conviver com a marxista. Não coloca em xeque diariamente a sua ideologia, velho. Isso é um pé no saco. Mário Mortolô tá aqui com a gente. Esse cara chegou a ter 5 ou 6 peças em cartaz. Como é que é isso? Como que é esse processo de produção tão alucinável? Tem muita gente doida aí. Um monte de maluco querendo montar as peças aí. Calhando de ser todos os outros. O último que tá em cartaz agora é aqui no Sátiros. Qual é? No Sátiros 2 ali. Tá o Homem Santos e desertores. E hoje estreia o Método. Mário, você tem textos guardados? Coisas que você recicla? Ou essas peças todas que a gente vê de você espalhadas por aí são recentes? Não. Tem bastante peças antigas que os caras montam agora. Essa peça que vai estrear hoje, o Método, é de 86. E ela aborda quem? Essa é a história de dois caras que vão prestar exame de uma escola de teatro, só que eles levam os egos juntos. E os egos sobrepujam os atores, acabam passando no teste. E os caras reprovam e vão tomar cerveja na frente e discutir teatro. Quais as temáticas que você gosta mais de abordar? Eu gosto de escrever pessoas comuns, mas são pessoas que não... Eu costumo dizer que são pessoas que andam do outro lado da rua, né, cara? Não são as pessoas que andam do lado de cá. Não dá rir. As pessoas que estão chamando de excluídos. Eu não sei se são exatamente excluídos. Mas eu acho que eles optam por ficar excluídos de uma sociedade que eles não aceitam. Eu acho que eu sou meio assim também, então... Eu escrevo sobre pessoas parecidas aí. E para quem está começando? O cara que é cinematurro tem que ler muito, né, meu? Eu leio muito teatro, assisti muita peça, sabe? E dá cara para bater, bicho. Tem que montar suas próprias peças. É isso. Vai lá, bicho. Pega um teatrinho pequeno, de 20 lugares, faz o seu espetáculo. Você mesmo dirige sua peça. O problema de hoje é que os negros querem escrever uma peça e já querem ganhar o Pré Michel. Na verdade, eu me entusiasmo muito com o que eu leio, com o que eu ouço de música. O dia inteiro eu fico sintonizado nisso, bicho. É o meu interesse maior mesmo, assim. É cultura mesmo, assim. É arte em geral. É música, é literatura, é teatro, é cinema. Mas falando nada, vai irei umaUA. Entrando... Não tem gosto muito mais jamais. O que é isso?